Obrigado. Nossa expectativa também. O Bande de Notícias termina aqui. É isso. Você fica agora com o debate entre os candidatos à prefeitura em 10 cidades. Fica com a gente. Bom debate. Ótima noite. Boa noite. Até mais. Até amanhã. Debate do segundo turno na RBA TV. Oferecimento Gama Lopes. Tradição e qualidade. Tadi. Bougainville, Belém. Um bairro planejado para você. Formosa. O melhor preço para valer. Jurunense Home Center. É melhor e mais barato. Boa noite. Agora são 22 horas e 31 minutos. Obrigado por sua audiência. Começa neste momento o debate dos candidatos à prefeitura de Belém no segundo turno. Vamos acompanhar agora o perfil dos candidatos que concorrem às eleições 2020. O candidato Edmilson Rodrigues é paraense, professor, arquiteto, autor de livros e doutor em geografia humana pela Universidade de São Paulo. Foi eleito prefeito de Belém em 1996 e o primeiro a ser reeleito. Foi deputado estadual por três mandatos e duas vezes eleito deputado federal. Concorre à prefeitura de Belém pelo partido PSOL. Obteve 34,22% dos votos válidos no primeiro turno. Total de 248.751 votos. O candidato Everal Deguche é delegado de Polícia Federal, tem 57 anos e é paraense de Tomé Assu. Veio morar em Belém aos quatro anos de idade. É formado em Economia e Direito. É casado, pai de três filhos e candidato à prefeitura de Belém pelo partido Patriota. Obteve 23,06% dos votos válidos no primeiro turno. O equivalente a 167.599 votos. Este debate tem transmissão simultânea através da Rádio Clube do Pará e pelo portal DOL. As regras deste programa foram previamente aprovadas com a assessoria de cada candidato durante reunião realizada no dia 16 de novembro. Acompanhe só essas regras. No primeiro bloco, os candidatos respondem duas perguntas que serão sorteadas. O tempo de resposta é de dois minutos para cada um. No segundo bloco, os candidatos fazem perguntas entre si. A primeira pergunta será sobre um tema sorteado ao vivo, podendo ser sobre saúde, educação, emprego e renda e habitação. Na sequência, a segunda pergunta do bloco será tema livre. No terceiro bloco, as perguntas entre os candidatos serão de tema livre. No segundo e terceiro blocos, cada candidato responde e pergunta duas vezes. Os candidatos terão 30 segundos para a pergunta, dois minutos para a resposta, um minuto para a réplica e um minuto para a tréplica. No quarto e último bloco, cada candidato terá dois minutos para as considerações finais. Se um candidato citar um outro de modo ofensivo, a produção do debate poderá conceder um minuto de direito de resposta. Os candidatos não poderão exibir para as câmeras objetos, documentos, panfletos, texto impresso ou manuscrito. A ordem de quem inicia as perguntas foi definida através de sorteio realizado no último dia 16, durante a reunião com os representantes dos candidatos. Bom, conforme esse sorteio, então, o primeiro candidato a responder a pergunta da nossa produção é Edmilson Rodrigues, do PSOL. Bom, eu tenho aqui, né, candidato, dois envelopes, né? Olha só, tem o envelope 1 e o envelope 2. E aí eu queria saber do senhor qual é o envelope que o senhor escolhe, porque aqui dentro tem uma pergunta da qual o senhor terá que responder para a gente. Por favor. O 1 da vitória. O 1. Vamos, então, ao envelope 1. O candidato, o delegado Eguchi, vai ficar com 2. Então, vamos ler a pergunta número 1, tirando aqui. Essa é a pergunta do envelope 1 para o candidato Edmilson. Pergunta 1, então. Candidato, o lixo é um dos mais graves problemas a ser enfrentado pela próxima administração da capital em 2021. O atual prefeito nada fez para avançar nessa questão. E o que se vê em muitos bairros é o lixo acumulado nas ruas. O Ministério Público já se posicionou e firmou um termo de ajustamento de conduta com as prefeituras da região metropolitana de Belém, que vence em maio do próximo ano. O que o senhor, candidato, vai fazer para resolver o problema do lixo? O senhor tem dois minutos para essa resposta. Primeiro, boa noite a todos os cidadãos que nos assistem através das redes sociais. Agradeço a Band e a RBA pela iniciativa democrática que permite debater ideias e o conhecimento das propostas, da experiência de cada candidato. Agradeço a participação do candidato Eguchi. Agradeço também os 250 mil votos que obtive como expressão de sensibilidade e confiança na minha experiência, na minha contribuição para retirar Belém desses 16 anos de abandono, de tanto sofrimento, em que o lixo é apenas uma das expressões do abandono. mais crianças.